Música Bem-vindos a todos. Bem-vindos a todos. Nossos queridos ouvintes, fiquei pensando sobre um tópico que ele é talvez inédito ou quase inédito aqui nos nossos shiurim. É um tópico bastante vasto e queria olhar para ele no prisma óbvio da Torá Qudoshá, meus queridos. Qual vontade de Hashem? Eu acho que esse tópico de verdade é um dos tópicos top 10 parades, vamos chamar assim, para o século XXI de onde a gente vive. Um século Baruch Hashem com muita abundância, com muita fartura, com coisas maravilhosas. Outro dia, minha filha estava perto de casa e ela falou, olha, eu acho que eu sei voltar para casa dirigindo, ela estava talvez 2, 3 quilômetros de casa, mas eu vou colocar no Hacham Waze, no Hacham Waze, o endereço de casa para voltar. E de repente ela sabia que deveria demorar 5, 10, 15 minutos no máximo. Ela anda 20, 25 minutos, ela fala, opa, não deveria demorar tanto. De repente ela olha embaixo do Hacham Waze, estava escrito, 3 horas e 8 minutos para o seu destino. Por qualquer razão, o Hacham Waze entendeu que ela estava indo para Campos do Jordão. E de repente, óbvio que ela desligou o Hacham Waze, fez meia volta e voltou para casa e 4, 5 minutos estava de volta em casa. Eu aprendi daqui uma coisa muito interessante. Que às vezes a gente pode estar muito perto do nosso destino, mas se a gente não estiver claro aonde a gente está indo, a gente pode estar muito longe do nosso destino. Eu vou repetir. Às vezes a gente pode estar na trave, na esquina, muito perto do nosso destino, mas se a gente não souber exatamente para onde a gente está indo, a gente acaba ficando muito longe do nosso destino. Como exemplo, logo antes, mencionado. E muito importante a gente colocar o destino certo para saber aonde a gente está indo. É sobre isso que eu queria fazer em relação a um ponto específico na nossa vida. Definir melhor qual que é o destino de um ponto específico, como a gente vai apresentar aqui em breve. É o seguinte, pessoal. Começamos por aqui. Em Parashat Kitetse, um livro de Dvarim, último livro do Sefer Torá, existe um dos assuntos mais curiosos da Torá. Sabe que muitas vezes a gente escuta sobre um assunto, a gente fala, ah, já escutei. Mas tentar olhar para esse assunto pela primeira vez, eu sempre falo para mim mesmo, se eu quero ver, se eu sei, e falo assim para os meus alunos também, se eu quero ver, se nós queremos ver, se a gente entender um assunto bem, pode ser Gmará, pode ser Torá, qualquer coisa, you name it, é necessário ver se a gente consegue explicar isso para outra pessoa. Se eu entendo, mas não consigo explicar, um minuto, é porque eu não entendi direito, é porque nós não entendemos direito. O assunto que aparece na Torá em Parashat Kitetse é o assunto de Ben Sorer Umore, um filho rebelde, de forma resumida. E a Torá, isso mesmo, a Torá conta para a gente, que tem muitas especificações, e não é o momento agora, e a Gmará explica no tratado de Sanedrin também para a gente todos os detalhes, as nuances dessa Laha, mas de forma muito sucinta, é um filho que ele tem 12, 12 anos e meio, fala Gmará, antes dos 13, e de repente, esse jovem, ele começa a comer carne, beber vinho, e ele acaba até pegando dinheiro sem permissão dos pais para poder ter estes prazeres. Bom, a gente diria hoje em dia que é algo não legal, não fofo, não hello kitty, mas nada grave. A Torá nos diz que os pais desse filho, de novo, tem muitos detalhes, mas de uma forma muito sucinta, o pai e a mãe dessa criança, vamos chamar ele de Leuven, devem levar essa criança para o Bedin, por que, diz a Gmará, mas o que ele fez de grave, a gente vai levar ele para o Bedin, e o Bedin vai tomar uma atitude muito drástica, tirando a vida dessa criança. Uau, sério? Sim, está natural isso. E de repente, ele é chamado Ben Soreiro More, mais uma vez, depois vocês procurem, e de repente a Torá conta para a gente, meus queridos, por que? Ele fez algo de muito grave? Diz a Gmará, o Talmud para a gente, Erashi traz isso no Rumaj, claro que não. Então, por que a gente vai tirar a vida dessa criança? Diz o Talmud, porque o Bedin, a corte está sendo muito gentil com ele. Por quê? Porque Yamud, que ele vai falecer, Al Shem Sofó, pelo que vai sair dele. Agora, ainda a gente não está vendo nada muito grave, mas a gente está vendo um embrião, uma semente venenosa, que se a gente deixar aqui certeza, ela vai crescer e virar uma árvore muito ruim, vai virar uma pessoa muito ruim no caso. Então, a Torá falou, olha, vamos cortar o mal pela raiz, literalmente, para que não cresça, e não deixe essa criança se desenvolver, e ser uma pessoa ruim, e prejudicar os outros, e a si mesmo. Óbvio que, de novo, tem muitas especificações, cada caso é um caso, e tem muitas regras, inclusive o Talmud fala para a gente, que de tantas especificações que tem, nesse caso, de acordo com uma das opiniões lá no Talmud, diz o Talmud no Tratado de Sanhedrin, na página 71a, que o caso de Ben-Soriru Moreh, nunca existiu, e nunca vai vir a existir. Pronto, o Talmud, para que você me conta isso. Cada letra da Torá, tem algo paurizíssimo, porque a Torá contou para a gente, se isso nunca vai existir, de acordo com uma das opiniões. Darush, para que a gente possa aprender, para que a gente possa estudar, e tem sim, mesmo de acordo com a sua opinião, que Ben-Soriru Moreh nunca existiu, algo paurizíssimo para a gente aprender. Existe um comentário, sobre o Ben-Soriru Moreh, chamado Iben Ezra. O Iben Ezra é um dos comentaristas no Rumash, ele viveu no ano de 1100 na Espanha, é muito curioso, que o Iben Ezra, é o autor de uma das famosas canções de Shabbat, Kiesh Merah Shabbat, todo mundo conhece essa música. O Iben Ezra foi o autor dessa canção, alguns até atribuem o famoso, muitos faradim cantam isso sexta-feira à noite, Gdal Elohim Haiv Eistabach, que compõem de uma forma música, musical, os 13 atributos de fé do Rambam, quem instituiu isso, as palavras dessa canção, de acordo com muitos, foi o Iben Ezra. Iben Ezra foi um comerciante muito curioso, e parece que ele não tinha muita sorte nos business dele. Inclusive, ele falou, Iben Ezra, uma vez, se eu precisasse vender velas, o sol nunca ia se pôr. Se eu precisasse vender roupas de mortalhas para pessoas, depois de 120, as pessoas não morreriam mais. O Iben Ezra disse sobre si mesmo que o mazal dele, a sorte dele no business, não era muito, muito, muito favorável. O vento não soprava a favor dele. Mas, em relação especificamente à Torá e sabedoria, o Iben Ezra foi um dos rishonim, época do Rashi, mais ou menos, e ele foi um gigante. O Iben Ezra, fechando parênteses, sobre Ben Sorero Moreno nos conta algo master. Diz o Iben Ezra o seguinte, que o Ben Sorero Moreno é chamado Zolel Vesove. São palavras não muito comuns no hebraico. Que esse Ben Sorero Moreno, essa criança rebelde, ele é chamado Zolel Vesove. O que quer dizer Zolel? Zole, em hebraico, é barato. Simples, demais. Mas, o Iben Ezra diz para a gente o seguinte, diz o Iben Ezra que essa pessoa vai ter prazer de muitas coisas, muitos prazeres na vida dele. Uma pessoa que corre atrás dos prazeres, referente ao Ben Sorero Moreno. Zolel, e o que é Sove? Marbele Istot, uma pessoa que bebe muito. O Mishtaquer acaba se embriagando. Essa criança é de 12, 13 anos, um pouco menos que Bar Mitzvah. E essa pessoa, diz o Iben Ezra, vai acabar se transformando em uma pessoa não crente a Hashem. Porque a pessoa veio para esse mundo só para comer e beber. Ou seja, o Iben Ezra coloca o foco desse Ben Sorero Moreno, que o problema específico dele, o meio de campo do problema do Ben Sorero Moreno, que ele precisa ser exterminado do mundo, para que ele vá embora do mundo de uma forma feliz, e não essa árvore cresça e vire algo grave, quando crescer no futuro, porque ele ainda é um jovem. Por quê? Qual que é o ponto crítico dele? Diz o Iben Ezra, que ele é um descrente. Por quê? Descrente? Ele não crê em Deus? Por quê? Porque ele só vive esse mundo, só para comer e beber. Come para viver ou vive para comer? Diz o Iben Ezra, essa criança, literalmente, ele come, vive para comer. Eu queria hoje conversar um pouquinho sobre prazeres, mas com o pedido de Hashem, para ver isso do enfoque certo, saudável, de acordo com o que Hashem quer da gente. Porque se é tão grave que o Ben Sorero Moreno tem que ser aniquilado, tirado a vida dele. Por quê? Porque ele vive nesse mundo, diz o Iben Ezra, que imleit aneg, para ter proveito, bechol mine mahalo mishteh, comer e beber. E é por isso que a Torá fala para ele, olha, esse homem não tem solução. Ou, no caso, se fosse mulher, a ideia é que não também tem solução. Se a gente for dar uma olhada na Torá, no que diz quesito a prazer, a gente teve, no começo da criação do mundo, o Eitz Adat, aquela fruta, que era tudo menos maçã, que Hashem ofereceu para Adamarichon e proibiu ele de comer. Literalmente, a casa caiu. Porque o mundo tomou outro rumo, o homem tinha que ser eterno, o homem tinha que nascer o sustento na árvore, quando um pai chega para o filho e fala, você acha que dinheiro nasce na árvore? De onde vem esse termo? Que dinheiro, de fato, nascia na árvore, o sustento nascia na árvore mesmo. Adamarichon, Chavá, não precisavam trabalhar até depois do pecado. Parece que a comida é um big deal na Torá. A comida mudou o trajeto do mundo. Benzoreno Moré, castigado por isso. Adamarichon, depois de ter errado e comido da fruta, ele acabou mudando o curso do mundo. Eu comecei a procurar um pouquinho o que a Torá tem a dizer sobre comida. E ela é muito interessante. A gente pode olhar a Torá de prismas diferentes, um prisma que eu nunca tinha visto. Comecei a olhar. Avraham Avinu, aparece ele comendo na Torá em algum momento? Sim, aparece que Avraham Avinu fez um banquete para as visitas. Ele estava recebendo as visitas no deserto. Yitzhak, procurei um pouquinho. Aparece ele comendo? Sim, a Torá conta para a gente que Yitzhak pediu para Esav, seu filho, antes de dar a brachá para ele. Olha, capricha num steak para mim para que eu possa te dar a brachá. E, terceiro dos nossos avós, Yacov, aparece algo de comida? Pensem junto comigo. Aparece. Quando Yacov comprou a brachá de ser o primogênito de Yitzhak, Yitzhak chegou do campo com muita fome e faminto. Yacov disse para ele, olha, eu vou comprar sobre a horá. Ele falou, mas em troca, eu quero um prato de imjadra, arroz com lentilha, lentilhas. E aí, Yacov entrega esse prato de comida e compra o mérito de ser o primogênito de seu irmão Esav. A gente vê aqui, Avraham, Yitzhak, Yacov, aparece eles tendo alguma relação com o fato de comer na Torá. Se a gente continuar um pouco mais e a gente olhar para a Torá, olha que interessante, a gente tem o man, o man no deserto, aquele pão celestial que caía, ou tinha o slav, que era aquela ave que caía no deserto também, que eles comeram durante anos na jornada do deserto desde sair do Egito até chegar em Israel. Também era algo maravilhoso. Apesar que gerou um grande desconforto, o pessoal reclamou, mas o man itself, a Torá fala bastante sobre ele, diversos psiqui, sobre o selav, que é aquela ave que caía no deserto também, que era carne, a Torá também dedica alguns versos para falar sobre isso. A gente vê que a Torá fala bastante sobre comida. Óbvio que Avraham vindo usou a comida para receber visitas, Yitzhak usou a comida para poder dar braxá para o seu filho, Yacov usou a comida para comprar a Behorá de Esav, para que a Behorá ficasse no lugar correto e quem fosse a pessoa ponderada usasse ela para o bem e não deixasse na mão de Esav usando para coisas erradas. Mas a comida, ela sim aparece natural. Olha que interessante, pessoal. Vamos dar um passo adiante e a gente for olhar o Nazir. Nazir é um homem que ele recebe sobre si, pode ser mulher também, ele recebe sobre si um prazer alimentício, de abrir mão de um prazer alimentício. o que é o Nazir? Ele fala, olha, eu vou virar Nazir se a pessoa falar isso. Hoje em dia a gente não pode mais falar isso, entre parênteses, porque a pessoa não tem como sair do status de Nezirut, já que a gente não tem Betamigdash, não tem como trazer corbar. Mas na época, fechando parênteses, na época do antigamente, a pessoa falava, eu quero ser Nazir, ele se proibia de três coisas. Tomar vinho ou suco de uva, não ter nenhum contato com pessoas falecidas e ele não podia nem cortar cabelo, nem aparar a barba dele. Era isso. Mas um dos pontos do Nazir, olhem que interessante, é que ele se absteve de tomar vinho ou suco de uva. Em relação aos prazeres, é só isso. Queria abrir mão. Esse homem é chamado um Nazir. Da onde vem a palavra Nazir? Nossos sábios contam pra gente que a palavra Nazir vem da palavra Nezer. E aqui é muito importante de prestar atenção quando se fala sobre prazeres na nossa vida. E o século XXI, maravilhoso, quantos prazeres a gente tem. A palavra Nazir, queridos, vem da palavra Nezer. Nezer em hebraico quer dizer coroa. O que quer dizer isso, pessoal? O Nazir, ele é chamado Nazir porque ele vem da palavra Nezer no momento que ele recebe sobre si um prazer de abrir mão. Não tomar vinho. Não beber suco de uva. Para muitos de nós, que não amam o vinho, não é nem big deal isso. Mas ele já é chamado um homem coroado, uma mulher coroada. Por quê? Porque eu vi que eu quero um pouquinho dar um passo pra trás, que eu estou indo over demais nos meus prazeres, eu quero abrir mão de uma coisa. Eu quero give up em uma coisa. E, uau, nesse ponto, Nazir, você merece uma coroa. ou seja, às vezes, se segurar um pouco nos prazeres é algo que merece uma coroa, mesmo que seja algo pequeno. Não é tanto pelo vinho. É para lembrar que nós não somos no rumo do Ben-Soreno More. Como disse o Iben Ezra, que o Ben-Soreno More veio para o mundo para comer. Pessoa que veio para o mundo para comer ou para ter prazeres, esse é o meu lema no Olamazé. Isso é grave. Conta uma vez, eu li uma vez no próprio Mirthav Mirial, que era o Dessler, um dos grandes homens que a gente teve o privilégio de ter, conta que uma vez ele viu um homem vendendo sapatos. Um homem tinha uma loja de sapato grande e ele vendia sapatos. O Dessler morou na Inglaterra em Gateshead. E ele conta que lá tinha um homem que tinha uma loja de sapatos. E qual problema nenhum? Ele precisa trabalhar, faz muito bem de trabalhar para pagar suas contas de forma honrosa e honesta. disse o Dessler, eu vi esse homem vendendo sapato, mas para mim me chamou a atenção em uma coisa. E olhem pessoal o que ele fala. Resume muito bem o que a gente vai passar hoje. Que existe uma diferença entre vender sapato para as pessoas e que a cabeça da pessoa esteja dentro de um sapato. Uau! Que frase forte! O Dessler diz, eu já vi muita gente vender sapato, mas eu nunca vi homens que têm sua cabeça dentro do sapato. ou seja, já que o business dele é o sapato, a pessoa vivia para o sapato. Existe diferença entre comer, entre se divertir, existe diferença entre isso e ser uma diversão e ser uma pessoa que só pensa nisso. Quando a pessoa tem como meta na vida que eu preciso ter um churrasco para ter minha semana bem, e se não minha semana não fecha direito, aparece uma luz vermelha no painel de cada um de nós que a Shem fala um minuto, cuidado, porque se eu colocar o endereço errado no ex, eu posso estar perto de casa, eu posso estar indo tudo de uma forma maravilhosa, eu estou perto, mas eu acabo ficando longe como exemplo que eu mencionei no começo do Shur. se a gente for olhar, queridos, para uma das obras-primas de, na verdade, de Hashem, porque os hachamim são obras-primas de Hashem, no seu livro Meshirat e Shari, ele conta para a gente uma frase no começo do livro que tem que ser algo nada mais, nada menos do que surpreendedor para todo mundo. O homem foi criado para quê? O ser humano, a mulher, foi criada para quê? A gente logo diria para cumprir Mitzvot, a gente logo diria para fazer bons atos. Talvez seja isso bonito e parte do caminho, certeza, mas Moshé Haim Nutsato de sua forma gigante, Moshé Haim Nutsato era um grande sábio e Mecubal, cabalista também, disse ele que o homem foi criado para ter prazeres, com um propósito. Ter um propósito é algo maravilhoso, indispensável, nós temos um propósito. Qual o propósito? Leit Anegal Hashem, ter prazer com a coisa certa que é Hashem. Por que ele diz isso, pessoal? Porque o homem, o ser humano foi criado, nós precisamos ter prazer. A Torá nunca foi, nunca será contra ter prazer. O problema é aonde eu direciono o meu prazer. A pessoa precisa comer, se a pessoa não precisasse comer, como é que ele teria sido criado com um corpo? A Kadosh Baruch Hu criou cada um de nós com um corpo, negar o corpo é um crime. O corpo precisa comer, o corpo precisa andar no sol de vez em quando, o corpo precisa passear, inclusive, está escrito em Prikei Avot que uma das formas de Liknota a Torá, uma das 48 ferramentas de adquirir a Torá é Bemi'ot-sichá, com um pouco de conversa. E eu sempre entendi isso, é que não conversa muito, sente e estuda. Diz o Guão de Vilna, é verdade. Mas, a gente vê que um pouco de conversa precisa, porque essa é uma das ferramentas. Por quê? A gente precisa saber se relacionar com os outros. Ou seja, ter prazeres é um must, porque o homem foi criado leit anegalashem, como disse o Messirate Charim. Precisamos ter prazer, mesmo físico, porque nós temos um corpo. Mas o prazer mor, que é lá que a gente tem que mirar, é leit anegalashem, termos prazer de estarmos próximos de Hashem. Nada mais gostoso do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Porque eu sei que eu sou honesto com as pessoas, eu sei que eu não ofendi ninguém, eu sei que eu estou bem comigo mesmo, com Hashem, com o mesmo Itzvot, com o próximo. Isso é leit anegalashem. Quem segue as leis de Hashem não tem que ter medo, não tem que ter dúvida se eu estou vendo direito ou não. Certeza que eu estou no rumo certo. mas prazeres, óbvio que são importantes. Fato é que Hashem criou, Hashem podia ter dado para a gente, pessoal, uma comida com uma cor, com gosto, como era humano. Hashem falou decidida para vocês, para todos nós, comidas com gostos diferentes, texturas diferentes, cores diferentes. Quando a gente vai num restaurante chique, a gente vê aquele prato decorado, às vezes quase que nem tem comida lá dentro. Tem mais decoração do que comida. Quanto mais chique, menos comida tem. mas a decoração já é linda e por isso que a gente paga por isso. Vai explicar, né? A gente paga por isso, mas qual que é a ideia, queridos? Porque a cor, a decoração faz uma diferença. Se Hashem criou isso, é porque faz diferença, é porque nós precisamos disso. Mas isso não pode ser a vida da pessoa. Ravel Hanan Wasserman tem um dos seus livros chamado Kovets Mamarim. Ravel Hanan Wasserman, Hashem in Komet Damo, foi morto na mão dos alemães na época da Segunda Guerra, junto com seus alunos. E ele tem um livro, foi um aluno do Hafez Haim, Ravel Hanan Wasserman, mais uma vez, no seu livro Kovets Mamarim, conta sobre um episódio muito interessante. A Shem chegou para Adam Arishon, pessoal, nem que forte, e disse, nasce Adam, antes de criar Adam Arishon, melhor dizendo, disse, nasce Adam, vamos fazer o homem. Diz o Zohar, a Kadosh, vamos fazer o homem, que é vamos, plural. Vamos? Não, deveria ser, eu vou, a Shem dizendo, criar o homem. E quem criou o homem, o primeiro ser humano, foi a Shem. Por que está escrito, nasce, let's do it, plural, vamos? fazer o homem. Diz o Zohar, a Kadosh, porque todos os animais, anteriormente criados, que foram criados antes do homem, um dia antes, participaram da criação do homem. Então, de acordo com o Zohar, a Kadosh, o que quer dizer, vamos fazer o homem? A Shem somente criou o homem, ok? Mas, o que a Shem está dizendo, eu vou usar os outros animais, criados para criar o homem. Por exemplo, a Shem criou o homem, e usou o atributo do leão, colocou dentro do homem, o atributo da águia positiva, colocou dentro do homem, o atributo da avestruz, colocou dentro do homem, e daí por diante. Ou seja, dentro de cada ser humano, tem um leão. Esse leão pode ser um leão dócil, que usa sua força para coisas boas, e ele pode ser um leão feroz. Um leão feroz, ele só é tranquilo quando ele está na jaula, porque quando ele sai da jaula, a gente fica com medo. Se o leão estiver solto, e a gente estiver passeando no Simba Safari, ok? Porque nós estamos protegidos, nós estamos trancados dentro do carro. Se nós estamos livres no zoológico, e o leão atrás das grades, também ok. O problema é quando os dois estão soltos. Já que nasce Adam, quer dizer que nós fomos criados com atributos de animais diferentes, isso é nascer plural, assim diz o Zohar. Então diz o Zohar, um minuto, cada um de nós tem um leão dentro dele, todo mundo, sem exceção. Qual é a jaula que nos protege desse leão? Diz ele, o homem mais sábio que houve na história do mundo, sim, atesta o Rambam, que era um homem, próximo à profecia, sim, diz o Rambam, pessoal, o Maimonides. Era Aristóteles. Apesar da sua sabedoria gigante, que a gente nunca vai ter igual a ele, porque ele era muito, muito inteligente, ele não se segurou frente às tentações que ele teve com toda a sabedoria que teve. porque ele tem, nasce Adam, seres, animais dentro dele. E se eu não souber usar a minha batuta para fazer uma orquestra bonita com esses instrumentos, fica uma barulheira que dói os ouvidos. Foi o que aconteceu com Aristóteles, frente às tentações. Quando o Avimeler, mais um exemplo, traz a Yohanan Vasseman, capturou o Sará, que era um rei. Avram Avinu chega no território de Avimeler e Sará era maravilhosa fisicamente também. Assim é uma na conta para a gente. E, de repente, Avimeler pergunta quem é essa moça? Avram Avinu diz ó, é Mirma. Óbvio que era a esposa dele, mas ele falou Avimeler pegou essa moça e quis ter relações com ela. De repente, Hashem fala no sonho para Avimeler ou você solta essa moça ou a casa caiu. Por quê? Porque ela é esposa daquele homem, no caso Avram, que ele é um profeta. Logo, Avimeler devolve Sará para Avram e faz uma pergunta para ele. Habibi, por que você não me contou que ela é sua esposa? Disse Avram Avinu, por quê? Porque eu mal cheguei na cidade. A primeira pergunta que você me faz é bom dia, como vai? Você precisa de alguma coisa? Ou quem é essa moça maravilhosa do seu lado? Avram Avinu teve que dizer que era irmã dele porque ele percebeu que ele ia morrer se não fizesse isso. Mas olhem a frase que a Tora conta. Rak eu percebi que você nesse local disse Avram vindo para Avimelech não tem temor a Shem. O que quer dizer Rak somente? Temor a Shem é algo gigante. Diz as nossas condutas prazeres e vontades. Então está tudo feito. E se a gente tirar isso nada feito. Pessoal a gente pode pegar a maior banheira jacuzzi que existe. Tem uma tampinha lá um tipo de rolha. Embaixo a gente fecha ela. A gente enche aquelas jacuzzi às vezes pode demorar horas e horas ou uma piscina. Se a gente tirar a tampa ou abrir o ralo a piscina não vale nada. A jacuzzi não vale nada. Dias enchendo. Diz qual que é a tampinha de cada um de nós pra que a gente esteja preenchido irat a Shem. Diz Avram vindo pra Vimelech Rak en eirat elohim bama komaze só não tem temor a Shem aqui. Como assim só isso Rabibi? É um minuto. Só isso? Não. Porque se tem isso tem tudo e se não tem isso não tem nada. Ou seja a gente precisa ter prazer a gente precisa viver bem porque disse o Messias um homem veio pra ter prazeres se segurar de prazeres não é o lema da Torá mas focar no prazer certo sim é o lema da Torá vender sapato precisa trabalhar precisa que a cabeça da pessoa esteja dentro do sapato ou o sapato seja a cabeça da pessoa disse isso está errado olhem que interessante a gente tem dezenas melhor dizendo centenas melhor dizendo talvez milhares de alachot referente a comida comecei a olhar no johanaruch tem alachot brahot antes de comer depois de comer fazer a braha de vida a benção de vida tem alachot de comer carne com leite que não pode carne com peixe queijo com peixe a gente tem alachot de pesach de hametz alachot de chita de abate alachot de salga a carne alachot de vinho feito por um não iudi tem muitas leis pessoal peraí com tantas leis do johanaruch pode comer ou não pode deve como se diz em índice sartén bom apetite mas existe uma diferença entre ter prazer e que isso seja o prazer da minha vida porque Hashem fala pra gente olha não se venda por pouco não se venda por pouco sabe isso me lembra uma vez escutei acho que talvez faz 25 anos atrás um murav em brooklyn falando em nova york faz muito muito tempo atrás que uma vez o rato estava comendo lixo lá em nova york e o rato estava pensando olha esses donos dessa casa que jogaram lixo são uns tolos que eu estou comendo salmão caviar não preciso trabalhar eles trabalham eles se esforçam e eu como toda comida gostosa o que o dono da casa diria pro rato você que é bobo está comendo o resto você não sabe qual que é o prazer verdadeiro que eu tive na minha mesa isso é o que sobrou que já ninguém mais queria o prazer verdadeiro estava na minha mesa não aí no lixo pessoal ter prazer é um must porque Hashem nos criou com o corpo sorrir as cores os sabores os odores é algo maravilhoso e tem que curtir isso por outro lado a gente tem que saber que tem algo acima do lixo tem algo que mais gostoso do que isso porque olhem que interessante quando a gente se satisfaz com pouco tem algum momento na vida da pessoa e a gente vê isso que acende a luzinha vermelha no painel quando a pessoa está preocupada com algo a pessoa tem uma vida vazia às vezes ele acaba comendo demais a pessoa vê a gente vê que a pessoa engorda muito por quê? óbvio que tem vezes que tem a ver com metabolismo não é o que a gente está falando agora mas a pessoa procurando a comida em excesso por quê? porque eu estou procurando algo que me preencha e eu não estou achando e a pessoa volta e continua fazendo a mesma coisa que fez antes vendo que aquilo vai preencher Hashem fala não vai não vai por quê? porque Hashem diz eu te amo tem um combustível que preenche a pessoa de verdade proximidade a Hashem proximidade a si mesmo e saber lidar com a cada um com si próprio com os outros e leavdir nas devidas comparações com Hashem leit aneg a Hashem ter prazer de verdade de Hashem nós vivemos numa geração que é a geração mais abençoada certeza de fartura estava pensando outro dia e acompanhem comigo acho que não tenho o que discutir meus queridos quando a gente vai num casamento por exemplo a gente vai num noivado dependendo às vezes até num brit milah tem brit milah que baruch Hashem tem muito capricho e todos tenham cada vez mais barachá na vida deles e eu fiquei pensando quando a gente vai num casamento num bar mitzvah ou qualquer ocasião muitas vezes hoje mais uma vez a gente come melhor do que o barão de rótio na sua casa não é brincadeira a gente é melhor servido do que o príncipe há 100 anos atrás eu sou um visitante qualquer num bar mitzvah num casamento só o que serviço que a gente já tem hoje quanta fartura tem tem esse tipo de salmão esse tipo de peixe aquele tipo de carne aquele outro tipo de carne é comida entrada saída meio fim é incrível há 100 anos atrás no palácio do rei no palácio do príncipe não tinha essa fartura que a gente Baruch Hashem tem hoje Hashem criou tudo isso para que a gente possa curtir a vida mas cuidado para não colocar o endereço errado no ex Hashem nos criou para estarmos conectados com nós mesmos e com Hashem que um vai junto com o outro e com a coisa certa porque olhem que interessante pessoal nós temos dois versos centrais na Torah ame o próximo como a ti mesmo olha que pau é isso pessoal e a gente tem outro verso esse último passou que a gente fala no hino nacional todos os dias a gente tem que amar Hashem e outro que é um resumo da Torah esse outro verso como disse que o verso resume a Torah inteira ambos os versos pedem uma coisa só amar alguém seja no caso Hashem ou uma pessoa quer dizer estar conectado porque eu não consigo amar alguém se eu não me conecto com ele ou com ela o problema acontece quando a gente se conecta com coisas que não deve se conectar de forma verdadeira forte e a gente acaba escorregando aí por exemplo se eu me conecto com valores se eu me conecto com pessoas se eu me conecto com ideias se eu me conecto com sonhos se eu me conecto com Hashem eu vou ser uma pessoa feliz eu vou ser uma pessoa vibrante viva feliz se eu me conecto queridos com prazeres o prazer acompanhem comigo a pessoa tem que ter uma ligação com algo dessa ligação vem o prazer o caminho errado é que a pessoa tenha prazer e o prazer gere a ligação não funciona dessa forma eu repito mais uma vez se eu me ligo com alguém essa ligar com alguém com algum valor com alguma ideia com alguma pessoa isso me traz um prazer agora se a pessoa transforma o prazer dele o sonho e pra trazer uma ligação com algo isso não funciona o prazer é um must na vida das pessoas é indispensável mas a pergunta é isso não pode ser minha ligação com algo ninguém veio pro mundo para comer e com certo os animais talvez vieram pro mundo pra comer mas um ser humano não veio pro mundo pra comer comer bem tem que fazer parte da vida dele ficar feliz com o almoço curtir claro que pode deve o Gondivina diz que a gente vê que é um tzadik de verdade na hora que ele come como ele faz brahá como ele curte a comida ou se ele está comendo mexendo no celular ou sem o celular pra curtir de verdade o que ele está fazendo claro que pode mas isso não pode ser a vida da pessoa Hashem nos criou de forma ótima e o nosso corpo não aceita genéricos vou explicar o que eu quis dizer de verdade fiquei pensando outro dia o nosso corpo queridos não aceita genéricos os prazeres são maravilhosos mas os prazeres de verdade não são genéricos e se a gente começar a colocar prazer genérico dentro da gente a gente nunca vai ficar satisfeito acompanhem comigo qual um dos maiores prazeres que existe pergunta pra uma mãe especial pegar o bebê no colo depois que ela acabou de dar luz a senhora ficou nove meses de gestação mexendo na barriga cuidando do bebê fazendo exames ela segura o bebê no colo naquele momento o momento vale tudo talvez vale mais do que a viagem pra não ser aonde que ela ficou sonhando um mês com toda a família é uma delícia aquilo é algo não dá nem pra explicar é talvez o bolo de chocolate da mãe de cada um de nós não tem nem como explicar isso agora preste atenção pessoal quando eu como um chocolate suíço ou sushi ou pizza ou you name it quanto tempo demora o prazer? coloca na boca desce a garganta e gone esse prazer ele é importante? é mas a gente não pode trocar um prazer que dura cinco segundos dez por algo que dure a eternidade o prazer de ter um projeto pode ser no business também conseguir falar yes isso é um prazer de verdade todos valores ideias que a gente tem ligações com pessoas são prazeres são ligações que geram prazeres todos prazeres que começam com prazer pra depois gerar uma ligação com por exemplo comida isso é genérico e não dá pra se enganar porque faz mal pra nós mesmos olha que interessante o pessoal quando a pessoa tenta imaginar eu pensei nesse exemplo o pessoal vai comer vamos dizer que ele goste de sushi depois cada um muda o exemplo para o que ele gosta ele vai comer sushi ele vai comer a primeira peça de sushi restaurante chique caprichado sushi man que é tudo menos japonês chinês ele faz sushi lá mas é um cara que faz muito bem e aí a primeira peça que ele vai comer vamos imaginar de zero a cem quantas unidades de prazer ele tem cem na décima peça um jovem vai ter noventa unidades de prazer peça número cinquenta vamos lá vai sarteníssimo o pessoal está comendo já comeu cinquenta peças de sushi qual unidade de prazer que tem na peça cinquenta talvez trinta quando chega a peça número cem pessoal vamos dizer que a pessoa come muito não sei se tem peças mas chegou na peça número cem quantas unidades de prazer a pessoa tem menos do que zero fica repulsivo ele fala olha tira esse peixe cru da minha frente mais um minuto você próprio há dez quinze minutos atrás quando via aquele peixe cru estava sonhando com aquilo aquele maior déjà vu da vida e agora tira daqui que está cheirando mal sim porque todo o prazer físico que ele é importante a gente nos criou com corpo e alma a gente tem que cuidar do corpo também mais uma vez ele tem o prazer queridos ele vai de cima para baixo todo o prazer físico porém quando é um prazer de um valor um prazer de uma ligação isso vai de baixo para cima quanto mais próximo a gente fica de alguém que gosta mais a gente quer ficar perto dele pode ser um familiar pode ser um rav uau quanto mais estudo na minha chivá mais eu conheço o meu rav eu posso falar da minha própria pessoa era maravilhoso mais eu queria ficar perto dele mais eu queria aprender valores ideias verdadeiras pessoas toraco do chá achem quanto mais a gente faz mais a gente quer esse é o segredo para medir qual que é o prazer certo aonde investir ele desce ou ele sobe em unidade de prazer quando alguém vai ao casamento dos filhos essa pessoa está cheia de prazer coloque em palavras não consigo é a coisa mais maravilhosa eu criei meu filho para casar com ela ou com ele pessoas que eu gosto pessoas que uau que delícia não tem palavras para isso esse é um prazer que ele só vai crescer porque depois vão vir os netos vão vir daí muitas alegrias às vezes ela está cheia com muita saúde é um atrás do outro nesses a gente tem que investir de verdade porque essa é uma ligação que gera o prazer e não o prazer do sushi que gera a ligação com a comida porque esse prazer cai para baixo vender sapato sim mas ter a cabeça dentro do sapato isso não eu muitas vezes escuto de pais que fazem barmita para os filhos pais que não tem nenhuma ligação com o judaísmo para mim impressiona muito cada vez fala Rabino queria te contar uma coisa foi barmita do meu filho hoje ou ontem quando está fresquinho ainda olha foi a experiência mais maravilhosa da minha vida não sei nem como colocar em palavras esse é o maior sentimento que a experiência foi maravilhosa mesmo né por quê? porque esse é um valor mesmo que ele não tenha ainda ligação com o Torá por quê? eu não consigo te explicar isso é um prazer é um valor é uma família são tradições é estar ligado com a geração anterior e passar isso para a próxima o físico é um must mas a gente não pode fazer disso o final queridos e muitas vezes nessa fase final do estilo quero dedicar esses próximos poucos minutos para contar para vocês o seguinte não é só prazer não é só sobre algo que a gente vê mesmo coisas que a gente não vê queridos a gente também tem prazeres sobre isso vou dar exemplos para vocês e coisas que a gente não vê também existem sentimentos emoções mas mais ainda olha que interessante qual que é o lugar pensem comigo não sei se vocês já pensaram sobre isso eu nunca tinha pensado assim qual que é o lugar mais kadosh que existe no mundo inteiro físico qual o lugar mais santo que existe no mundo inteiro tem um lugar Yerushalayim e Kodesh diz a Mishnah depois o Betamigdash é mais Kodesh e dentro do Betamigdash tem o Kodesh Akodashim o Super Kodesh certo? agora olha que interessante o Kodesh Akodashim que é o lugar mais santo ele nunca foi visto por ninguém ninguém nunca viu o Kodesh Akodashim vão falar pra mim ah o Koen Gadol via uma vez por ano concordo mas a novidade que tem aqui o Koen Gadol que entrava no Betamigdash não era nenhuma pessoa sério? sim porque na Torá está escrito que nenhuma pessoa podia estar no Betamigdash no Kodesh Akodashim no lugar mais santo do templo no dia de Yom Kippur pergunta então Hachamim há um minuto e o Koen Gadol o Koen Gadol não era uma pessoa ele já era um anjo naquele momento a tal ponto que um Koen Gadol que entrava lá e não era apto a ser Koen Gadol ele se salva de existir ele morria no ato por quê? porque uma pessoa nem pode entrar no Kodesh Akodashim ou seja o Koen Gadol se transformou num anjo naquele momento que é o lugar mais power que é a fonte de energia de toda a santidade do mundo que é o Kodesh Akodashim o lugar mais indo Betamigdash ele nunca foi visto que interessante o momento maior da reza todos os dias é Amidah quando a gente faz Amidah Amidah ela é feita em quê? em silêncio ninguém está vendo Hashem sim e nós também mas ninguém fora a gente está vendo queria mostrar para vocês que prazeres não é só algo visível porque no Kodesh Akodashim o lugar mais power não é visto por ninguém o lugar mais alto no momento da reza é Amidah eu vou dar mais um exemplo para vocês que me veio à cabeça agora num casal o momento mais próximo é a intimidade pode ser verbal pode ser física o que for mas não tem ninguém é isso é os dois ou seja não é só quando a coisa é pública só quando eu posto que o prazer é prazer a gente vê uma pessoa às vezes dando um pedaço do Talmud essa pessoa está tão feliz está viva está vibrando mas vibrando com o quê? não é só o que a gente vê fisicamente que existe dei exemplos práticos para vocês eu queria terminar pessoal falando para vocês uma ideia curta e uma história o Rambam traz em tem algumas leis gigantes que vale a pena algum dia todo mundo lê ele faz uma pergunta no fim do primeiro capítulo quem é um sábio o atributo mais importante que nossos sábios contam para a gente que a pessoa precisa até é sabedoria porque quem tem sabedoria tem tudo e quem não tem sabedoria não tem nada qual é o maior o que quer dizer um Rambam então no dicionário o que é um Rambam é um sábio alguém que tem sabedoria de acordo com o Rambam de acordo com o Hashem que o Rambam é um sábio que reflete a opinião de Hashem o que quer dizer um sábio pessoal esse Rambam cada um de nós tem midot tem características a pessoa que sabe ficar no meio ponto mediano de cada uma das características que ele tem pessoais traços físicos essa pessoa é um Rambam pessoal isso é sabedoria não é ter o quê elevado não é passar o primeiro na fulveste também pode deve se você tem capacidade por que não mas Rambam sábio de acordo com a Torá quem é é aquele homem que sabe que tem um extremo ser pão duro no outro extremo ser esbanjador e é aquele ser humano homem ou mulher que sabe chegar ao ponto mediano e viver no meio ele sabe que tem o homem que é muito muito passivo demais e tem um homem que é muito muito agitado demais chegar no meio todas as Midot diz o Rambam talvez quase todas vamos falar todas aqui para o que interessa para a gente agora que o Rá Rá o sábio é aquele que sabe chegar no meio e viver no meio ou seja ter um equilíbrio em relação a prazeres não é diferente precisa? deve mais um minuto viver com a cabeça no sapato? não vender sapato sim comer sim curtir a comida que esposa fez ótimo claro aproveita tem até maridos que cozinham hoje então também curte mas ser um prato de comida ambulante isso a Torá é contra porque faz mal para a pessoa o equilíbrio é um símbolo de Hohmah sábio no business sábio em casa sábio na comunidade sábio consigo mesmo é aquele homem aquela mulher que sabe encontrar o ponto de equilíbrio em todos os traços emocionais que a gente tem como mencionei para vocês antes assim explica o Rambam queria terminar só com uma história pessoal gigante para a gente ver quanto é importante o equilíbrio óbvio que essa história tem um pouco de Alahá lei judaica e cada caso é um caso e tem que perguntar para um Rav mas a história que aconteceu aconteceu exatamente assim havia um expert em Yeruv em Israel chamado Rav Yohel e ele entendia muito de Yeruv e o Yeruv de Tveria ele parecia ter um problema ele desceu para olhar ele olhou aquele Yeruv e era sexta-feira à tarde e ele foi para o Rav de Tveria um trâmite muito grande no ano de 1900 chamado Rav Moshe Kliers ele foi para ele e falou para ele Rav parece que o seu Yeruv está começando o Shabbat daqui a pouco o Yeruv da cidade é aquele que é feito para que possa se carregar na rua então esse Yeruv parece que não está bom Rav Moshe Kliers escutou pensou e falou obrigado muito obrigado o Yeruv está casher Rav Rav ficou com a pulga literalmente atrás da orelha e falou que estranho eu sei que o Yeruv não está casher Rav Moshe Kliers é um gigante de sabedoria também apesar que eu sou expert em Yeruv disse Rav Rav mas ele também é um trâmite muito grande um sábio ele sabe as leis do Shukran Arur as pessoas vão fazer Rilu Shabbat vão carregar onde não pode o que eu faço caso ele falou não tenho muito o que fazer porque Rav Moshe Kliers que é o Rav da cidade falou que está casher que eu vou fazer passou o Shabbat inteiro se coçando preocupado pós-Shabbat de novo o que eu faço foi de novo para Rav Moshe Rav Moshe abriu o Shukran Arur código de leis perguntou para um Rav foram junto abriram o código de leis o Shukran Arur nas leis de Yeruv tem algumas e constataram que havia um defeito no Yeruv aláhrico e que o Yeruv não estava casher então Rav Yor abaixou a cabeça assim de uma forma simples para não envergonhar como se fosse Rav Moshe Kliers e a Moshe Kliers falou olha meu querido deixa eu te contar uma coisa queria te contar que essa é uma Lachá Espista no Shukran Arur e eu sabia e eu queria te agradecer que você veio me alertar então Rav Yor ele falou para Rav Moshe Kliers um minuto se é assim você me deve uma explicação por que você não contou para a cidade que o Yeruv não estava casher e de novo queridos essa é uma história que aconteceu 100% verdadeira cada caso é um caso e quando se trata de Lachá a gente tem que perguntar primeiro mas a história aconteceu assim Rav Moshe Kliers por que? porque o Rav da cidade que cuida do Yeruv não sou eu sexta-feira tarde meia hora antes uma hora antes a gente não ia conseguir consertar essa parte do Yeruv eu pensei muito num detalhe nós vivemos aqui em Tveria em Tveria a gente tem muralhas naturais por causa da água etc e tal então de acordo com a Torá carregar em Tveria naquela época naquele local não é proibição da Torá eu ir falar que o Yeruv está inválido não porque tem um defeito nele porque ele foi feito de forma inválida que você me alertou e eu agradeço mais uma vez é falar meia hora antes do Shabbat que o Rav que fez o Yeruv é um ignorante porque a gente já está com esse Yeruv faz bastante tempo e a gente vai acabar com respeito ao Talmud Rahama o sábio então disse Rabocheclias eu pensei bastante quando você veio na minha casa por alguns momentos fechei o olho eu pensei comigo mesmo carregar aqui seria uma proibição rabínica que é grave demais avisar que o Yeruv sempre não esteve casher é desrespeito é zombar do Talmud Raham que fez o Yeruv que é um grande homem que fez um equívoco ok? acontece e uma proibição da Torá eu equilibrei os dois que é o Ashur de hoje eu pesei os dois e pedi para me dar se a Tadishmai ajuda de falar o que eu achava correto que naquele momento o Yeruv estava casher na próxima semana de uma forma delicada a gente vai retificar isso para sempre certeza mas naquele momento o Yeruv estava casher por quê? porque o cavô da Torá quando a gente equilibra equilibra ele vem antes porque ele é da Torá do que uma verada rabanã pessoal que gigante o homem que tem equilíbrio em tudo hoje a gente falou de prazeres a mulher que tem equilíbrio em tudo ele é o Raham e Raham Mahomer Raham sábio esse homem que é sábio essa mulher que é sábio ele vai trabalhar bem vai viver bem vai ser uma pessoa feliz que a gente possa ser Raham que a gente possa ter prazeres curtir de verdade tudo mas lembrar que o prazer de verdade é aquele prazer que cresce e não o contrário semana espetacular a todos tchau 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 Obrigado.